Chava! até então tudo tranquilo né, rodovia de pista simples, mão dupla, não via nenhum veículo no sentido contrário, porém observe a cena inteira e coloca nos comentários se você acha que foi certo ou foi errado, observe tudo hein, coloca nos comentários, no final a gente vai falar sobre essa manobra aqui hein, olha aí pessoal, ultrapassou, normal, finalizou a manobra, o vídeo terminou aí, vou colocar mais uma vez para vocês agora em câmera lenta, olha só, observe, atenção, olha aí, eu vou de lado, deu a seta direitinho, fez outra passagem, deu a seta para voltar, né, então tá aí, eu quero que vocês coloquem, essa manobra foi certa ou errada, não sai do vídeo que a gente vai falar sobre ela aqui hein, e vamos agora para a primeira das duas cenas de perseguições que a gente vai ter hoje aqui no canal hein, essa daqui a gente já vai mostrar o final, o que aconteceu, olha aí, e prepara que já já a gente vai mostrar a outra hein, fica no vídeo, olha aí, olha só, a viatura perseguindo aquele veículo lá na frente ó, perdeu o controle, saiu da pista, acabou tombando, é, é, minha amiga, meu amigo motorista, segundo informações, o veículo estava carregando, carregado de substâncias não autorizadas, isso é que vocês me entendem né, no caso desse aí, a situação já extrapola o código de trânsito brasileiro, além das infrações de trânsito, vai também para o código penal, é isso aí, galera, esse próximo aqui chegou com a legenda, que nota você daria para essa manobra, olha só, celtinha, todo mundo ali parado para assistir, já imagina logo o que ele vai fazer aí né, então vamos lá, observe, todo mundo ali assistindo, só que olha quem chegou para a festa também, olha aí, ai, 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 será que o trem ardeu? rapaz, olha a galera dando ó, dando o pinote aí ó, é minha amiga, meu amigo motorista, isso aí, além de, do risco ali né, que as outras pessoas estão se expondo, o próprio motorista também, os outros usuários da via, é uma infração de trânsito que, dá dor de cabeça mesmo viu, é uma das, as piores, é isso aí, é isso aí, a turminha, quando viu ali ó, os amigões ali, os amigões solidários ali na hora, ó, vazou todo mundo, é, próxima situação, dois reais, um presente misterioso, opa, olha aí, rodovia de pista duplicada, muito trânsito, uma viatura da PRF lá na frente, logo depois vem um motociclista sem capacete, que vai acontecer hein, coloca para mim o que você acha que vai dar isso aí, mas antes se você ainda não apertou o joinha, aperta o joinha para a gente, deixa o seu like, dá essa força para o nosso canal e compartilhe este vídeo, é vídeo de direção defensiva para salvar a vida, dá essa força para a gente e não se esqueça de colocar aí nos comentários a sua opinião sobre aquela manobra lá atrás hein, do carro ultrapassando a viatura hein, olha aí mais uma vez, é isso aí, coloca aí, foi certo ou errada essa manobra aí, coloca nos comentários que no final a gente vai falar aqui hein, vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui, deixa eu soltar logo, olha aí, a viatura está indo lá né, lá na frente, de repente, olha o motociclista lá atrás, sem capacete, gente, olha aí, de repente olha o que aconteceu, rapaz, o cara bateu na viatura, pessoal, além de todas as infrações que ele estava cometendo ali, o que a gente viu aqui pelo menos né, sem capacete, agora não dá para a gente saber só por questão de documentação, habilitação, enfim, nesse caso aí o trem ficou difícil para ele viu, mesmo que ali não seja jurisdição ali da PRF, não dá para a gente saber aí se é uma, aparentemente parece ser uma avenida né, em ocasião nenhuma isso aí é bom viu, olha, já já tem uma outra perseguição, a gente colocou aquela primeira aqui, mas tem uma que é mais eletrizante ainda e não sai, olha aí, só para não perder o costume, vamos botar o trem para arder aqui em dólar agora, olha, observe essa cena, caminhão parado, vai liberar o sinal, o sinal já está verde, eles vão começar a sair, observe aqui do lado direito hein, olha aí, olha só, sai a caminhonete de uma vez, dá aquela forçadinha na outra passagem e vai seguindo embora, não, eu posso, eu vou, eu tenho, eu sou o cara e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e vai indo e de repente, olha aí, olha quem viu a manobra dele ali e foi lá parar para perguntar como é que faz, o que ele quer fazer também, olha aí, é brincadeira meu nome? Eita meu Deus do céu, é isso aí, olha aí mais uma vez gente, olha só, a manete saiu com tudo ali ó, só se enfiou ali no meio, meteu o pé no acelerador, a viatura estava ali do lado observando tudo, esperou a melhor oportunidade de segurança para fazer a ultrapassagem né, para poder intervir, e aí botou o trem pardê em dólar hein, fora a bronca, rapaz, e a bronca aí é feia viu? Próxima situação, máquinas na pista, é minha gente, você vai dirigir em área de lavoura, preste bastante atenção, a gente vai mostrar uma cena para vocês aqui, faz parte aqui do material, olha aí gente, observe só, olha aí ó, máquinas na pista, como vocês podem ver, só para lembrar que máquinas agrícolas até podem trafegar em rodovias, mas desde com autorização especial do Detran, pode simplesmente chegar, pegar o tratorzão, olha lá quem estava lá esperando, viu aí? Olha lá, então assim, podem até, digamos assim, passar certo, só que tem que ter autorização especial, não é chegar e meter a cara assim não, isso aqui a gente deu uma saída aqui do contexto do vídeo, mas para alerta, no final das contas, nosso canal é para direção defensiva né, vamos para o próximo, agora, vamos do que a gente gosta aí hein, perseguição, olha minha gente, motorista tentou dar fuga, não aguentou a pressão e meteu o carro no mato, olha aí minha gente, olha só, perseguição, observei a viatura, perseguindo a PRF, perseguindo essa palha, o weekend, como vocês podem ver aí ó, segue perseguição, ali a gente já identificou a infração, trafegar e ultrapassar pelo acostamento, como vocês podem ver, olha lá, pegou aquela alça de acesso ali, está saindo acelerada, a viatura vai logo atrás, observa o detalhe, que a viatura não emparelha, atitude, ou seja, atitude defensiva isso aí viu, não emparelhar com o veículo, no caso aí deles em perseguição, e a gente na nossa vida real, não emparelhar com o veículo que esteja fazendo zigue-zague, e olha lá como terminou, foi para dentro do mato, olha lá, segundo informações aí da publicação né, lá do perfil Cortes PRF Brasil, o carro estava cheio de brindes, brindes não autorizados, se é que vocês me entendem né, substâncias não podem ser, substâncias não autorizadas, mas observe aí ó, olha a perseguição, mais uma vez, fica aqui o nosso alerta hein, ó, cometeu a direção, além do código penal, cometeu a infração de direção perigosa, ultrapassou pelo acostamento né, logo depois, olha lá o que ele fez para escapar, entrou no mato, jogou o carro lá no mato e ó, vamos lá né, e agora conforme eu prometi, vamos falar dessa manobra aqui, e aí, será que ela foi certa, será que ela foi errada, já colocou nos comentários aí, certo ou errado, coloque aí, vamos analisar ela bem rapidinho aqui, e a gente vai pelo menos falar o que diz a letra fria da lei né, vamos lá, olha só, olha de novo, depois você preparou né, sinalizou, ultrapassou a viatura, faixa permitia até então, por que que eu falo até então, porque aí gente, já era faixa contínua, ou seja, ele iniciou na manobra correta, iniciou no local correto, e terminou em faixa contínua, ou seja, como ele estava do lado de lá da faixa ainda né, o que a gente pode ver aqui de antemão seria, digamos assim, de repente um transitar na contramão, que seria a situação mais leve, poderia ser também, como se fosse para pegar leve, mas também teria a questão aqui da ultrapassagem, mesmo que seja num pedacinho aí, terminar como ultrapassagem em faixa contínua né, é pelo menos é o que apareceu aqui, que o código disse que você tem que, né, tem que iniciar a sua manobra, você tem que executar a manobra de ultrapassagem, em área onde ele é permitida né, no caso aqui já não era permitido mais, queira ou não queira, apesar de estar no finalzinho, mas ele ainda estava numa manobra de ultrapassagem né, ou seja, olha, ele não finalizou, o bom certo é você iniciar e terminar dentro da faixa que lhe permite tá, como mínimo aqui a gente teria ali um, para pegar leve um trafegar na contramão e uma ultrapassagem em faixa contínua, mesmo que tenha sido só ali no final, se tiver alguém que conhece melhor aí das regras aí, que tem uma outra interpretação, coloca para a gente nos comentários aí, para a gente poder enriquecer esse conteúdo aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo galera, obrigado mesmo, tá aí, e aí, concorda ou discorda? Minha amiga, meu amigo motorista, eu quero falar com você sobre um assunto bem sério, olha só, esse aqui é o Arnô, ele é lá de Ilhéus, ele é do canal Nós Por Aí de Kombi, né, que agora é Nós Por Aí Oficial, e ele é dono da Kombi Balu, uma Kombi que ele está transformando em motorhome, e ele monta os conteúdos dele lá, né, mostra lá em Ilhéus, e mostra a rotina também dele, da realização de transformar a Kombi dele no motorhome, essas aí já são imagens dentro da Kombi, você vê que ela já está bem arrumadinha, está com teto PVC, o reloginho ali, olha, cortina, armário, enfim, está quase no ponto, só que o Arnô, assim como a grande maioria dos youtubers, ele não tem uma renda fixa, ele não depende do YouTube, e ele trabalha como autônomo também, né gente, ou seja, se trabalhar ganha, se não trabalhar não ganha, e ele passou por uma situação muito difícil de saúde nos últimos tempos, alguns meses atrás ele acabou sofrendo um infarto, ficou em possibilidade de trabalhar, foi atendido prontamente, né, lá na Bahia, e o diagnóstico foi que ele deveria ser submetido aí a três angioplastias, que é um procedimento que é feito dentro do coração, dessas três, ele já fez duas, só que cada uma tem que ser feita pelo menos com intervalo de 45 dias entre um e outro, como falei para vocês, ele é autônomo, nós temos a foto dele aqui já lá no hospital, já sendo tratado, né, e devido ao fato dele não estar trabalhando, ele está passando aí por algumas dificuldades financeiras, então nós gostaríamos de pedir aqui, através da audiência do nosso canal, dar essa colaboração para ele, no sentido de chegar até você, que se você quiser e puder ajudar uma pessoa aí que realmente está precisando, essa pessoa aí seria o Arnor, então se vocês quiserem e puderem ajudar, estou colocando para vocês a chave Pix deles aqui, ó, dele aqui, deixa eu mostrar de novo a imagem aqui do nosso amigo Arnor, Arnor, a chave Pix dele é, está aqui embaixo, ó, é o DDD 7398103176, é Arnor Jesus Galvão, é, o Pix é 7398103176, minha amiga, meu amigo, se você puder colaborar com o nosso amigo Arnor, pode ter certeza que você vai estar contribuindo para uma boa causa, ele é um pai de família, trabalhador, que infelizmente está passando por essa situação, situação, situação essa, qualquer um de nós poderia passar, não é mesmo? Exerça sua solidariedade, tem certeza que Deus está vendo isso e vai te recompensar muito mais. Grande abraço, Arnor, meu amigo, tudo de bom para você, melhoras, estamos juntos, viu, meu rei, estamos juntos, vamos lá. É isso aí, minha amiga e meu amigo motorista, muito obrigado mesmo, hein, e para você ver mais situações de motoristas imprudentes se dando mal, estou colocando para vocês esse vídeo aqui, não deixe de assistir, viu, estou colocando para vocês essa playlist aqui com todos os vídeos da série, lembrando que esse aqui é o vídeo número 13, então na data da publicação desse já tinha um 12 para trás, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, de repente já pode ter até mais, mas eu quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até aqui, se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, fiquem todos com Deus, canal Cleiton, na BR, o canal do motorista que vai viajar de carro, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.